Vamos abrir isso aqui? Vamos lá, vamos sentir o cheiro. Babalu? É, cheiro de babalu, foi cheiro de cheiro dessa merda. Nossa senhora, puro babalu. É um bagulhar... Que estranho. E vocês sabem que chiclete é um troço mega artificial e tal, já, né, naturalmente. E aqui a gente tem um... Pô, cara... Biscoito sabor babalu com cheirão, um cheirão muito forte de cheiro. Parece horrível. Parece horrível, boa sorte. Vamos até eu experimentar, tá? Esse biscoito aqui de babalu. Não é horrível, tá? Não é horrível. Acredito que seja... Parece insanamente enjoativo, tá? Mas não é horrível. Porque toda a química, pra mim, parece uma parte rosa. E eu faço isso aqui, quando eu come traqueiro, eu faço isso aqui também. Então eu sempre divido, tá? Viu como separado. Esse biscoito aqui, desse lado... Chega bem aqui. Vamos lançar, né, Caio? Porque lá na Bahia, você fala biscoito ou você fala outra coisa errada? Fala os dois. Fala os dois? Fala os dois. No Rio de Janeiro você fala o certo, biscoito. Na sua terra fala o quê? Tá biscoito ou aquela outra coisa? Tá? O cara nem pronuncia. Não pode ser nomeado, entendeu? Então, pra mim, a química tá toda nesse negócio rosa. Que é onde tá a boa parte da gordura. O biscoito é algo meio puro. O biscoito deve ser o mesmo, até pros dois, inclusive. O biscoito é biscoito de leite normal. Ok. Tá? E eu acho que ele... Anula um pouco o gosto da química do resto, entendeu? Não, horrível. Eu achei que ia ser.